Rapaz, é droga demais, pelo amor de Deus. Olha, o problema atual no momento da violência aumentar, estante de morte, faccionado, matando faccionado, a principal causa é droga, porque droga significa rendimento, significa dinheiro. Onde tem droga, meu amigo, acaba se mata, se mata pra vender, se mata pra negociar, se mata pra transportar. Olha o tanto de drogas apreendidas. Um homem preso no bairro Vista Lega, em Piripiri, eu não falei? Piripiri, cidade que cresce, cidade que está se desenvolvendo cada vez mais, junto com o progresso, chega a violência, chega a droga. Esse rapaz com a mochila lotada de droga dentro de casa. A polícia encontrou maconha, crack, cocaína e até munição, bala. Significa dizer que ele está preparado pra matar, pra morrer e pra negociar a droga, né, Vitor Candeira? Uma grande quantidade de maconha, cocaína e munições de ponto 380 e ponto 40 foram apreendidos já no início da tarde dessa quinta-feira, na cidade de Piripiri, por meio da Força Tática. E quem vai falar com mais detalhes de como ocorreu essa grande apreensão, é o sargento Domingos. Nesse segundo batalhão em Piripiri, através da Força Tática, fez grande apreensão de droga, crack, maconha, cocaína, munição e pistola 380 e ponto 40. Operação comandada pelo Tenente Coronel Walter, onde ele aqui em Piripiri, ele sempre está à frente no combate às facções aqui, juntamente com a delegacia aqui de Piripiri. Hoje, graças a Deus, conseguimos tirar de circulação aqui um elemento com toda essa droga aí que foi apreendida, crack, maconha, cocaína, balança de precisão. É o 10º 2º Batalhão aqui em Piripiri, tirando de circulação mais um elemento que é nocivo à sociedade. Segundo informações da polícia, a apreensão aconteceu através de uma ligação anônima. Lembrando que essa apreensão também se dá devido ao trabalho das forças integradas que acontecem na região norte do Piauí, tanto de Piripiri como também de Pedro II. E de acordo com o Diário Oficial, a operação se estende até o dia 28. Porém, se o Serviço de Inteligência entender que as operações devem se estender, fica a critério da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí.